Música Patrícia Evra, de 37 anos, falou ao podcast sobre o Mundial da ITV Sport e contou uma história caricata sobre Cristiano Ronaldo, de 33. O francês jogou durante vários anos com o craque português no Manchester United, em Inglaterra. Um dia, depois de concluírem mais um treino, CR7 convidou o amigo para almoçar em casa dele. Anos mais tarde, Evra recorda o episódio e dá um conselho a todos, abre aspas, quando o Cristiano te convidar para almoçar em casa dele, não a C.E.I.T.E.S., fecha aspas, brincou o futebolista. Leia ainda, Georgina Rodrigues escorrega por cima da mala de viagem em pleno aeroporto. Abre aspas, na mesa apenas havia salada, frango e água. Começamos a comer e eu pensava que um grande bife chegaria entretanto, mas nada aconteceu, fecha aspas, começou por contar o jogador. Abre aspas, mal acabou de almoçar, ele começou logo a brincar com uma bola e disse-me para jogarmos um pouco, fecha aspas, continuou Evra. Abre aspas, depois disse para irmos nadar um bocado e eu aceitei, até porque depois íamos para o jacuzzi e para a sauna, mas disse-lhe, Cristiano, viemos aqui para relaxar ou para continuar a treinar, fecha aspas, contou ainda. Abre aspas, por isso é que vos aconselho a não irem a casa dele. Ele é uma máquina, nunca para de treinar, fecha aspas, rematou o jogador francês. Fotos, reprodução Instagram. Fotos, gratos, gratos, gratos.